E aí galerinha do Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite Um abraço aí pra todos que são inscritos, quem não é inscrito, beleza? Hoje eu vou fazer a segunda parte do vídeo anterior aí, tá? O valor do emplacamento Quanto eu gastei pra emplacar ela aqui em Pernambuco, tá? Foram três taxas, tá? Esses três papelzinhos aqui Paga esse papelzinho E a gente recebe isso aqui, essa bosta Duas folhas de ofício, né? Acabou-se aquele verdinho, né? Eu tava muito ansioso pra pegar o verdinho O que é que eu recebi? Duas folhas A4 Papel ofício Esse aqui, galera, agora é o documento da moto Não vem mais aquele documento de transferência Que vinha Agora é tudo online Tá? Aqui vai o O guarda agora Mete o QR Code aqui E vê a situação da moto É? Brasil Então, galerinha, vamos lá Pra valores Teve essa primeira taxa aqui Da Secretaria da Fazenda Você faz Tá? Um valor aqui De 974 Essa é a primeira taxa Ok A segunda taxa Foi essa aqui Primeiro emplacamento 174 reais A terceira taxa A terceira taxa Foi essa aqui Controle De emissão De ordem De emplacamento Ô, Jesus Grande merda Governo Mais 36 reais Totalizando aqui Deu mil Quase mil e duzentos Tá? O total aqui Tá? É... E eu ainda tive que pagar A placa Que foi mais 140 reais Tá? É... No primeiro emplacamento Que eu fiz lá No Detran E eu não tive a opção Opção De escolher uma casa de placa E eu tive que fazer A ordem de placa Na... Mandar fazer a placa Na... Na casa de placa Que o Detran mandou Eu não tive a livre escolha Né? Fazer o que? Né? Quem manda são eles Beleza, galerinha? Essa aqui é a segunda parte do vídeo Meu emplacamento Ficou Quase mil e duzentos Mais 140 da placa Totalizando aí Vamos dizer uns... Uns mil e tracentos e quenta Vamos dizer assim Beleza? Pra gente receber Essa porcaria aqui Ó Um papelzinho Tá? Eu esperava muito Receber o verdinho Mas acabei Com isso aqui Tá? Aí como é uma folha de papel Qualquer coisinha molha Qualquer coisinha Isso aqui se apaga A gente tem que ter Um certo cuidado Tá? Aí peguei isso aqui Do meu amigo Dinhos Dinho Motos Tá? Quem for da área Educada De Pujuca De uma passadinha aqui Que o cara tira a onda Beleza? Dinho me deu aqui Esse negocinho aqui Aí eu dobro ele Coloco ele aqui dentro E coloco dentro da pasta Tá? Pra ter uma segurança a mais Não ficar no meu bolso E acabar molhando E eu perder Beleza galeninha? É... Amanhã vai ter um vídeo novo Aí no canal Sobre a CB500X Vai ser Seis coisas que eu não gosto Na CB500X Tá? Isso aqui eu tô terminando A segunda parte do vídeo anterior Aí Amanhã eu vou lançar Eu vou lançar esse vídeo aqui Mais tarde Tô no trabalho ainda Quando chegar em casa eu lanço Amanhã eu vou lançar Seis coisas que eu não gosto Na CB500X 2020 2021 Coisas que não Me agradam Mas são coisas pequenas Que Juntando É quase nada Tá? Seis coisas que Incomodam um pouquinho Mas Não deixo de recomendar a moto A moto é muito boa Confortável Econômica Potente Beleza? A moto é show de bola Tudo É linda A moto é linda Beleza? É Pra terminar aqui o vídeo Eu gastei 200 reais No protetor de radiador Gastei 600 reais No protetor de carenagem Da marca Coyote É Naquela parte adesivagem ali Eu gastei 180 reais Que foi a bolha Fumei Aquele pedacinho ali Do escape Da proteção do escape De fibra de carbono É As tampas laterais Que eram cinza Ficou preta Que mais Meu Deus E a película de painel Tá? Gastei 180 reais É Meu seguro Meu seguro Tem no outro vídeo De uma das De uma das que a Honda Faz seguro Né? São três São três São o porto seguro A Sul América E a Tóquio Marinho São as três Que a Honda faz Tá? E também É uma questão de valor Né? Pra mim ficou Excelente Tá? Galerinha Quem gostar Quem gostar do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Beleza? Curta Compartilha Galera Não curta Não deixe só de curtir Se inscreva no canal Beleza? Muita gente aí Vendo meu vídeo Dando like Comentando Mas não tá se inscrevendo Galerinha Vamos ajudar o canal A crescer Beleza? Amanhã tem vídeo novo Vou ver se eu faço Um vlog hoje Galerinha O tempo tá meio feuso aqui Vou ver se eu faço Um vlogzinho hoje aqui Tá? Tô muito afim De fazer vlog não Mas vou tentar Tá? Fazer um vlogzinho hoje Falar algumas coisas Aí pra vocês Beleza? Amanhã tem vídeo novo No canal Ativa o sininho aí Pra ficar por dentro De tudo Beleza galera? Um abraço Fiquem com Deus Beleza? Tamo junto Tchau galera